E com essa expectativa de uma safra muito cheia no Brasil, que para o Brasil, evidentemente que é uma safra que é infinitamente, três vezes menor, ainda que se confirme, é quase quatro vezes, na verdade, menor que uma safra americana de milho, para o nível de produção nacional é uma safra recorde, para o que o Brasil já produziu de milho. Com isso, claro que tem que confirmar questões climáticas durante todo o desenvolvimento dessa segunda safra. Então, o que nós temos? Situação de comercialização para o milho, para o produtor brasileiro, mais importante nesse ano, para que ele não tenha riscos com a sua rentabilidade. O que nós temos visto durante o acumulado dos últimos três meses, quatro meses pelo menos, é uma queda gradual para o milho só por conta de uma expectativa de uma safra mais cheia. Evidentemente, essa safra não entrou, está sendo plantada agora. Ora, o que nós tivemos foi uma colheita de uma safra que teve quebra no final do ano passado, ela encerrou a sua colheita entre setembro e outubro, teve uma entrada a mais de milho, isso trouxe ali um pouco o preço do milho, um pouco para baixo, mas nada que tirasse os valores históricos que nós tivemos para o milho no ano de 2016. Agora, só com a expectativa dessa safra mais cheia, tem muita pressão sobre os valores do milho. E é sobre esse assunto que o Agricultura BR precisa falar com o produtor rural, porque ele precisa ter uma estratégia melhor para a negociação e aproveitar os melhores momentos para negociar esse milho, para não ficar numa situação de vender milho. Olha só o risco, vender o milho abaixo do preço do custo de produção. Esse é o pior cenário que pode acontecer para o agricultor nesse ano de 2017. A média nacional, ela teve recuo também na última semana. É o que nós vamos mostrar agora, média de preços para todo o país, considerando os principais estados produtores do país, queda de 1,45% em 7 dias ou 5 dias úteis. Na segunda-feira passada, eram R$ 30,32 por saca de 60 quilos. Na terça, R$ 30,02 por saca. Na quarta, R$ 30,05 a saca de 60 quilos do milho. Na quinta-feira, R$ 29,94 por saca. E na sexta-feira, R$ 29,88 a saca. Com isso, recuo de 1,45% para o valor médio para a saca de milho no Brasil. Você acompanha agora os preços do milho nos estados produtores da região sul do país e a queda que vem acontecendo para a maioria deles. A gente já começa pelo estado de Santa Catarina, que registra uma baixa de 3,17% em 7 dias. Na segunda-feira da semana passada, o valor médio pago pela saca no estado era de R$ 31,50. Na terça-feira, dia 14, os valores vieram para R$ 31,00, caindo ainda mais na quinta-feira, dia 16, fechando o dia R$ 30,50. Este valor foi mantido na última sexta, dia 17, registrando, portanto, a perda de R$ 1,00 no valor de cada saca negociado no estado de Santa Catarina em apenas uma semana. Vamos aos valores, então, médios para o estado do Rio Grande do Sul. É o que a Agricultura BR destaca agora. Rio Grande do Sul, que tem concentração total em primeira safra. Então, o Rio Grande do Sul tem a situação de milho já disponível no mercado. Tem queda, mas não é um cenário tão ruim assim lá no estado do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira passada, o valor médio de R$ 30,25 a saca. Na terça-feira, recuou a R$ 29,75 por saca de 60 quilos. Na quarta-feira, caiu a R$ 29,50 e veio mantendo esse valor até a sexta-feira, aí o produtor tendo uma resistência maior em relação à pressão negativa. Em sete dias ou cinco dias úteis, recuo de 2,47%. Sempre lembrando que são valores médios, tem região do Rio Grande do Sul que vai ter valores maiores e pode ser que encontre também valores menores no estado. E entre os três estados do Sul, só o Paraná registrou estabilidade no preço do milho na semana passada. Veja quanto foi negociada na média estadual o valor do cereal, a R$ 29,50. O preço se manteve de segunda a sexta-feira, portanto, registrando estabilidade total dos valores por lá.